Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Minha mãe morreu de pneumonia quando eu era bem pequena. Meu pai guardou o bolo do seu casamento no congelador durante 10 anos. Depois do funeral, ele deu ao jardineiro. Ele tentou aparentar alegria, mas nunca conseguiu encontrar consolo na pequena estranha que mantinha em casa. Então, certo dia, na esperança de começar nova vida longe do cenário de suas lembranças, ele se mudou do Texas para Forte de Uprena, da Cota do Sul. Doe um dólar para comer o coli. Doe um dólar para comer o coli. Não vou comê-lo por um dólar. Nem acho que seja um Colin. Qualquer cachorro, pode ser. Olha a cabeça, hein? Ei, Wood. Me dá um cigarro. Já notou como ele quase não fala? É, ele é meio fechado, mas é o jeito dele. Bem pequena, adquiriu a certeza de que o que começara nos becos e quintais dessa calma cidade... iria acabar nas Badlands de Montana. Não, não, não vai dar aí. Como é que sabe? Nem experimentou? Não, não. Qual é o tamanho? É o seu? Anda, me dá um dólar por aí. Maravilha. Não, mas valem 20. Ei, vê se isso serve pra você. Segure. Essa dona nunca paga suas contas. Acaba encrencada se não tomar cuidado. Eu já peguei livre demais por hoje, Cato. Te vejo amanhã cedo, hein? Pegue isso aí. Ah, está querendo brincar? Marta. 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 Parta. Cicis Passique. E. Warren Woods em Terra de Ninguém, uma distribuição Warner Bros. Televisão. Versão Brasileira, Herbert Richard. Eu não sei. Quer dar um gírio comigo? Para quê? Eu tenho uns troços para dizer. Acho até que sou sortudo. A maioria não tem nada dentro da cuca, não é? A propósito, o sobrenome é Carol Dance. Parece até um nome de família bacana, não é? É legal. É, bem, ninguém me pergunta o que eu penso.